City Hunter, K-drama de 2011, com 20 episódios, estrelado por Lee Mi-ho, Park Mi-yong, Lee Jong-ho, Kim San-joon, Kim San-ho, Wansu-hee, Go-A-ra, Chun-ho-ji e Lee Wansu. O drama é baseado na série de mangá do mesmo nome, escrito e ilustrado por Tsukasa Rojo. Publicado de 1985 a 1991, com 35 volumes lançado, e um anime lançado em 87, com 13 episódios. O drama coreano foi ao app pela primeira vez de 25 de maio a 28 de julho de 2011 pela SBS. Durante o período de transmissão, o drama recebeu uma resposta positiva do público e alcançou altos índices de audiência. A história gira em torno de Lee Jong-suk, que busca vingança contra os assassinos de seu pai, mas no meio de intrigas, armações e mistérios, descobre a verdade sobre seu passado. Gênero, thriller, ação, suspense e romance. Anho azeotinhos, meu nome é Miriam e sejam bem-vindos ao canal. E quero pedir que se gostar do conteúdo, dá o joinha, se inscreva, para não perder as novidades. Vamos para o vídeo? City Hunter é um dos melhores K-dramas de ação que já assisti. Ele fala abertamente sobre redes de tráfico e corrupção governamental. E o melhor, Lee Mi-ho como protagonista revoltado e cheio de sede de vingança. Yeon-sung, interpretado por Lee Mi-ho, é sedutor ao extremo. Além de uma personalidade fofa, é um metrosexual assumido. Outro detalhe perfeito do drama é que ele não usava armas. Era chutes, socos e pontapés. E tudo muito real. Por quê? Porque Lee Mi-ho não usou dublê em nenhumas cenas do drama. Vamos lá. Anos atrás, oficiais militares sul-coreanos foram enviados para a Coreia do Norte em uma missão secreta. Mas eles não contavam com o fato de que seriam traídos por seus próprios governantes. O único sobrevivente desse massacre é Lee Jin-pyo, interpretado por Kim San-jung. Ele é o mentor e o pai adotivo de Lee Eun-suk. Lee Jin-pyo tem um papel muito importante no desenvolvimento de Lee Eun-suk. Anos depois, Lee Eun-suk, filho adotivo e sobrinho de Lee Jin-pyo, tem a missão de descobrir a verdade por trás do assassinato de seu pai para se vingar dos responsáveis pela morte dele e dos colegas. Para sua missão ter êxito, ele se infiltra para trabalhar como agente secreto na Casa Azul, residência presidencial na Coreia do Sul. Em sua luta para cumprir a missão, Lee Eun-suk conhece Kina-na, interpretada por Park Myung. Uma guarda-costas encarregada de proteger a Casa Azul, ela torna-se amiga de Lee Eun-suk e ambos se sentem atraídos um pelo outro. No entanto, os esforços de Lee Eun-suk para cumprir sua missão não serão fáceis. Ele deve superar vários obstáculos perigosos enquanto continua a tentar esconder sua verdadeira identidade. O fato que eu adorei sobre a Kina-na é... Ela é a protagonista quase perfeita. Ela tem a parte boa dos clichês, pobre, boa e sozinha no mundo. Senso de moda, beleza e 0% de vergonha alheia. Lee Jo-hung interpreta o personagem Kim Jong-ju, um promotor que tenta descobrir a verdade por trás de vários casos de corrupção. Essa gostosura só sabia infernizar a vida de Eun-suk e para ele o trabalho vinha antes de tudo. Esse K-drama é considerado um sucesso por apresentar uma mistura perfeita de ação, mistério e romance que deixa o público cativado com vontade de assistir a cada episódio. Esse grande sucesso certamente não pode ser separado da história interessante, da atuação extraordinária do elenco e da direção habilidosa do diretor Jin-hung. Além das classificações satisfatórias, uma das conquistas orgulhosas do drama coreano Sinti-hunter é a conquista dos prêmios de melhor drama e melhor ator no Coreia Drama Arda de 2011. Eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários sugestões de dramas que vocês querem ver aqui no canal. Então, até a próxima!